O conto infantil A Fita Corde Rosa foi lançado na 2013 e um década depois ganha um versão na cinema 3D realizado para Mondiange e produzido para ser autor Odair Varela. Esse é uma produção 100% nacional. O conto A Fita Corde Rosa de Odair Varela com ilustrações de Rogério Rocha foi lançado em 2013. Levou cerca de uma década para a história saltar do papel para a tela do cinema pelas mãos de uma equipa cabo-verdiana. A versão 3D é produzida pelo autor do livro e realizada por Mano Preto ou Mondiange. Daniel Medina, Mirtoverissimo e Éder Xavier interpretam as duas personagens principais e o narrador da história do sonho de amor de uma gata que vivia isolada numa ilha. Num tempo em que se descobriam novas terras, a gata lirra ao mau-mau reina na nossa ilha deserta com apenas dois desejos. Um amor para partilhar o seu reino e caçar o povo cheio de cores. O filme de 15 minutos tem uma trilha sonora original cantada por Joel Almeida, Romeu de Lourdes, Ana Lisboa e Leroy Pinto. Eu sou, não sou gato, sou, não sou gato. Porque eu sou, sou, sou. Agora é hora de adeus. Por isso tchau, 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 tchau. O desafio foi tchau, né? O primeiro filme de 13D feito na Cabo Verde, não teve dificuldade tchau em níveis de equipamento. Se eu mostrei um filme de 13D em termos de renderização, em termos mesmo de modelagem, personagens, ele existiu recursos. Foi desafiante, foi uma grande aprendizagem, durante 4 anos a minha tinha tido alguma experiência em 3D. A produção de spot publicitária em 3D, então, que ela é bem durante o filme, mas foi uma produção de 4 anos, em termos de modelagem, renderização, animação. Foi um filme 100% feito na Cabo Verde e feito com recursos locais. Na realização, foi toda a animação, a modelagem e a maior parte da sonografia. Não teve um maroquino de empresa Fever que modela aqui as três personagens principais, mas de resto foi feito tudo em Cabo Verde e tudo com recursos locais. A criação de imagens tridimensionais foi feita com recurso ao fotorrealismo e ao Blender, um software de código aberto. todo o ambiente de filme, que tem aquela textura, aquelas rotas, aquelas maras, foi tudo modelado ali. E textura não usa fotografia, portanto, aquelas cores, tudo é caboverdeano. Enfim, foi árvores, plantas, aquelas águas, tudo foi feito ali. Então, só aquele processo de fássica, ambientes e tudo, levou tempo. Depois, vem toda a animação, para nunca usar vídeo referência, mas também pessoas só usam vídeo referência. Ali, a gente teve que modelar, que anima tudo à mão, por isso aí, frame by frame. Portanto, só pode imaginar, para o gato, tem quatro pés, não sei, para o animal, tudo é pé, ser respiração, ser expressão. Foi um trabalho assim. Foi o seu desafiante também, a nível técnico, de equipamento. Porque, para quem é que consegue, a área da animação, quando você vai olhar, quais são as configurações, do computador, que a Mano Preto trabalha, ele também tem um choque, porque ele trabalha com condições, que eu reduzido, mas o que é que não consegui tratar lá, é enorme. E, hoje em dia, nós não temos orgulho, do que é que não te apresentar, do trabalho que não fazia, tendo em conta, as insuficiências, de equipamento, que não tive durante esse percurso. Desde a estreia, em agosto de 2022, o filme já percorreu, vários festivais de cinema, e recebeu três prémios. O filme, passa toda a expectativa, em termos de prémios, recebe prémio, acabo de ver, no Festival de Hora Fogo Internacional, Filme Festival, recebe prémio de público, no Festival Importante, no Festival Cubo, na Portugal, e filme, já se selecionou, para que os maiores festivais, de animação do mundo, na Inglaterra, na América, na Rússia, na Itália, na Brasil, e vários outros países, que se interessaram no filme. Portanto, o percurso tem sido incrível, e o professor Manfla, passa tudo, e a expectativa que não tinha, a colocar esse filme ali. O filme nasce de uma publicação infantil-juvenil, que percorreu um caminho pouco usual, para obras deste género. Habitualmente, tem tiragem limitada, poucos livros, tem mais de uma edição, e a adaptação ao cinema, é uma raridade. Odeir Varela, explica este cenário, com a falta de políticas públicas para a literatura infantil-juvenil. A maioria das publicações, as publicações de autor, pessoas que fazem autofinanciamento, o que demonstra, que tem-se vontade, tem-se produção, mas falta uma certa sensibilidade nas áreas ali, sim. A política de livro, para a infância, que existe, ela é inexistente, então, a literatura para a infância, que é precisada de apoio, porque apoia uma figura muito complicada, ele fica a depender de certas subjetividades, nós não estamos a defender que a literatura para a infância, ele tem precisado de uma política pública, já onde é que ele tem definido no seu orçamento, é que tem uma fatia, daquele bolo, é que é verdade, para a literatura para a infância, é que dá uma garantia, para autores, saber que durante aquele ano, tem um budget, é que ele sabe, que ele pode recorrer, para produzir. O filme está selecionado para o Festival Nacional de Cinema Estudantil de Guaíba, no Brasil.